Sejam todos bem-vindos ao programa Em Busca do Amor. Você está em busca da felicidade sentimental, familiar, amorosa? Muito bem, nós aqui queremos falar sobre isso. Você já deve ter visto, ou de repente você conhece, pessoas idosas que já estão juntos há muito tempo. Normalmente, muitas pessoas se perguntam, será que eles nunca se chatearam, nunca se separaram? O que os uniu por tantos anos e os mantém assim sempre tão juntinhos? Com certeza, podemos afirmar que eles já enfrentaram muitos problemas e, ao longo de muitas décadas, nada pôde separá-los. Aliás, o que é bom foi mantendo aquele relacionamento. E o que os une até hoje e os deixa unidos e os fez resistir a todo o tempo, as dificuldades e tudo isso, foi a amizade. E o sentimento da amizade entre o casal é como um cordão que une todas as partes do casamento. Nós temos falado muito sobre o cordão de três dobras, que a Bíblia fala que o cordão de três dobras, ele não se rebenta com facilidade. Que é este cordão que você vê aqui na imagem. Ele está sendo dado para as pessoas, inclusive eu tenho aqui o meu, cordão de três dobras. E quinta-feira agora você vai poder recebê-lo gratuitamente no nosso Templo Maior, onde as pessoas têm vindo buscar a bênção para a vida sentimental. O Senhor Jesus disse que o que Deus uniu não separe o homem. Quer dizer, é justamente a união permanente, que é quando o casal está entrelaçado com Deus. Este cordão aqui representa a bênção de Deus para a sua família. O casamento. Se você não é casado, é solteiro, é solteira. Então você vai se entrelaçar com Deus para que Ele possa proporcionar a você um bem-estar tão grande, uma felicidade tão grande, que quando a pessoa amada entrar no seu caminho, ela vai se sentir tão feliz com você, que ela também vai retribuir, dando a si aquilo que você tanto precisa para ser feliz. Se você quer mais informações a esse respeito, sobre como participar da terapia, receber o seu cordão de três dobras, envia uma mensagem pelo WhatsApp, que é o 910-369-122. E nós iremos responder a todas as mensagens que chegarem para nós. 910-369-122 é o número pelo qual você pode falar conosco. Sabemos que as dificuldades da vida 2 existem e fazem parte do dia a dia de qualquer casal. Muitas pessoas sonham em viver uma história de amor, mas desistem, pois não sabem o que fazer para ser feliz na vida amorosa e não querem se decepcionar. Mas aqui, na terapia do amor, você vai descobrir como tornar esse sonho real. O primeiro dia que eu cheguei aqui, eu cheguei achando que era uma besteira participar, achando que não havia necessidade. A gente acha que sempre o homem é errado e não que é a gente. Então eu vi que muitas vezes a mudança precisa também vir de mim. Então eu acredito que as mudanças estão primeiro começando da minha vida. Eu me reestruturando de novo para conseguir fazer alguém feliz. Então uma das coisas que eu tive interesse, tenho vontade de vir participar, é aprender que eu preciso mudar. Porque se eu não mudar, eu nunca vou conseguir ser feliz com ninguém. Eu não sei o que seria a Juliana sem a terapia do amor. Eu aprendi muito e tenho aprendido a me conhecer profundamente. Uma coisa que o mundo não te ensina é você se conhecer, é você amadurecer, né? O que o mundo ensina é que você ficar velha é uma coisa assim, ah, é horrível, mas não. Todo o entendimento, toda a sabedoria, eu sou muito grata, sabe? O Alex, por exemplo, já estava há quatro anos separado. E aqui na terapia do amor, encontrou a orientação que precisava para começar um novo relacionamento. Na vida pessoal, profissional, afeta. Se você não está feliz amorosamente, afeta porque, ah, aquele desânimo, trabalhar para quê? Se arrumar para quê? Agora estou gostando de mim para outra pessoa. Outra pessoa, gostar. Todas as vezes quinta-feiras eu tenho aprendido que a gente tem, como mulher, a gente tem que se valorizar. Quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei na terapia do amor, meu coração era totalmente destruído, quebrantado, assim, decepcionado por relacionamentos que eu tive e não deram certo. Um casal tem que fazer uma coisa recíproca, né? Um ou outro, né? Mas eu não tinha isso, não conseguia ter isso no relacionamento. Eu aprendi a me amar, a me valorizar e a aprender a escolher a pessoa certa para mim. Eu tive outros relacionamentos e foram frustrados, né? Não havia respeito, havia muitas vezes discussão, briga, discórdia. E aí eu me feria, eu feria ela e a gente não conseguia prosseguir. E mesmo o jovem, Guilherme e a namorada sabem da importância que é a vida amorosa. Os dois se conheceram nas palestras e hoje já estão perto de realizar o sonho do casamento. A gente noivou faz menos de um ano e falta um mês para a gente casar e continuar aí participando e aprendendo cada vez mais. A gente aprende como administrar o nosso relacionamento, como administrar o nosso tempo, como administrar o nosso casamento no futuro. A gente aprende a se cuidar, para a gente poder ter um relacionamento amoroso, um relacionamento feliz, né? Para mim, é um pão todos os dias que a gente aprende, faz parte da minha vida hoje, as palestras. Porque às vezes a gente não acredita na nossa força, na nossa capacidade, na nossa beleza interior também, que às vezes fica bem ofuscada e acaba mudando também. Eu vim realmente conhecer o verdadeiro amor quando eu tomei uma decisão de me entregar. E foi a melhor coisa da minha vida. Um lar sem harmonia nunca será um lar feliz. Disso todos nós poderemos ter a certeza. E qual o apoio para renascer essa paz familiar? Terapia do amor. Venha a agenda de todos os eventos da terapia do amor. E para além deste mundo digital, todas as quintas-feiras, é dia de participar nesta reunião. Uma palestra que reúne casais e solteiros, todos os que queiram cultivar a harmonia pessoal. Todas as quintas-feiras, às 20h, na Rua Doutor José Espírito Santo, nº 36, em Marvila. Para mais informações, contacte através do nosso número do WhatsApp, 910-369-122. Deus, Ele quer também transformar a sua vida sentimental e proporcionar a você tudo aquilo que vai lhe fazer feliz. Se você quer a nossa ajuda, você pode nos contactar, enviar um pedido através do 910-369-122. Nós temos realizado, na quinta-feira, às 20h, a terapia do amor. Nós temos um pedido que chegou para nós, que diz assim, Amo muito o meu marido e sei que o meu marido também me ama muito. Mas ele está sempre a achar defeitos em mim. E parece que nada do que eu faço para ele está bom. Não sei se sou eu que realmente tenho falhado ou é ele que é muito exigente. Conversamos bastante sobre isso, mas a conversa não tem levado a conclusão nenhuma. E isso tem nos desgastado muito. Somos muito amigos e damos-nos muito bem. Mas temos tido este problema há muito tempo. Na última quinta-feira, nós falamos na terapia do amor sobre a comunicação. Que muitas das vezes, o marido tem dificuldade para se comunicar da forma correta com a esposa. E a forma, às vezes, dele expressar os seus anseios ou o que ele quer. Então, muitas das vezes, é de uma forma inapropriada. Ainda bem que você reconhece que ele te ama muito. E isso tem dado força para você suportar essa cobrança, essa exigência, os muitos defeitos que ele encontra. E você deve procurar ser muito clara para ele no que isso tem causado em você. Não propriamente como ele tem que falar com você, mas comunicar para ele que a impaciência, a intolerância, os pequenos erros, a relevância que ele dá para eles, o quanto tem deixado você triste, tem feito mal para você. Porque o homem, muitas das vezes, ele não se apercebe destes sentimentos que vão ficando acumulados no coração da esposa. Porque o homem fala e está resolvido. Quer dizer, ele não fica pensando naquilo. Mas já a esposa que ouve, ela fica, sabe, com aquele sentimento de que ele está insatisfeito, de que ela quer fazer o marido feliz e não consegue e tal. Então procura comunicar isso para ele, que certamente ele vai entender melhor como se comunicar consigo. Porque se realmente há o amor, com certeza vai haver esse entendimento e esse empenho também por parte dele. Tá bom? E quinta-feira, podendo vir receber o cordão de três dobras, venha. Porque a primeira dobra, que é justamente Deus, a bênção de Deus, faz toda a diferença no relacionamento. Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá entendimento, Deus faz com que haja no relacionamento aquilo que torna o relacionamento duradouro, que é justamente a fidelidade, o respeito, a compreensão, tudo aquilo que muitas das vezes tem faltado nos relacionamentos. E gratuitamente, nesta quinta-feira, você pode receber o seu cordão de três dobras. O Senhor Jesus disse que o que Deus une, não separe o homem. E o cordão de três dobras é justamente esta bênção, para que haja a união no seu relacionamento amoroso e nos relacionamentos familiares. Porque a família é um bem maior. Nós temos feito na terapia uma reunião de família, com orações pelos filhos, pelos irmãos, para que haja a bênção de Deus no lar. Porque não tem como a pessoa ser feliz, desfrutar da prosperidade, das conquistas neste mundo, em solidão, sozinha, isolada. Quer dizer, nós precisamos estar bem com a nossa família. Se você quer a bênção de Deus para a sua família, quinta-feira agora, esteja conosco. No Templo Maior, na rua Doutor José Espírito Santo, número 36, aí perto do metro de Schelas. E teremos também a quebra da maldição hereditária, que daqui a pouquinho eu falarei ao respeito. Em todos os programas da Terapia do Amor, damos-lhe a conhecer dicas para investir na vida amorosa, conselhos úteis que irão ajudar a encontrar e a praticar o amor inteligente. Antes de conhecerem o Deus do Amor e a terapia, como que era o Fábio? Bem, o Fábio era um jovem frustrado, um jovem que procurava ser feliz no amor, mas não o encontrava. Era solitário, tentava preencher esse vazio com outras coisas, mas não conseguia. Então o Fábio era frustrado e vazio. E a Juliane? Também, como ele estava falando, eu era uma pessoa também complexada, me sentia feia. E também como os meus pais passaram por um processo de separação, eu era muito nova. Então eu pensava que o que aconteceu com eles também ia acontecer comigo, né, um dia. Então também era frustrado. Exatamente. Eu também tinha na minha família irmãos que passaram por situações difíceis na vida sentimental, separaram-se. E eu tinha esse receio que também quando fosse escolher a pessoa para eu ter, eu ia errar. Então eu tinha esse receio, vivia com medo. Hoje dá para se ver que vocês são felizes, são casados. O Deus do Amor entrou na vida sentimental de vocês e proporcionou essa felicidade. Hoje, como vocês são? Sim, hoje somos casados, como o senhor falou, faz cinco anos, somos felizes, mas queríamos também agradecer ao trabalho que é desempenhado pela Terapia do Amor, que através dos ensinamentos que nos ensina, faz com que a gente reflita e crie em nós laços que sozinhos talvez não conseguíamos. Então, através desses ensinamentos, que são ensinamentos puros, reais, que às vezes a gente lá fora não consegue raciocinar e chegar a essa conclusão. Juliana, e você? Para as mulheres complexadas, constrangidas por conta de algum problema, alguma decepção, qual o conselho que você dá a elas? Eu dou o conselho que... o que eu fiz, não é? Eu cheguei aqui no centro de ajuda, né? E procurei ajuda e o Deus do Amor entrou na nossa vida, na minha vida também. E a partir daí também, quando eu entreguei a minha vida, então eu já não me sentia mais complexada, nem feia. Felizes? Sim, muito feliz. Realizados? Realizados. Felicidades. A terapia do amor está também no WhatsApp, um meio de comunicação para estar mais perto de si. Instale a aplicação e comunique através do número 910-369-122. Envie as suas dúvidas, escritas ou através de um áudio e desabafe sobre os temas que o desafiam, inquietam ou simplesmente querem partilhar. Todas as mensagens serão tidas em conta, por isso deixe de guardar para si barreiras, nem muito menos inseguranças, através do número 910-369-122. Como é que era a sua vida antes? Minha vida antes era uma vida de promiscuidade com muitas pessoas e tive uma ou outra namorada. Do qual não tive, desses relacionamentos não tive êxito nenhum. Quando gostava da pessoa, a pessoa não gostava de mim e quando eu gostava dela era o vice-versa. Era um turbilhão de promiscuidade, confusões e perturbações. E a sua história como era? Então, eu tive um relacionamento, também uma má escolha, que durou durante três anos e meio, onde houve traição, onde eu fui traída com mulheres. Também depois vim e descobri que foi também com homens, não só com mulheres. Então, eu aí comecei a ser uma rapariga completamente frustrada, com a autoestima muito em baixo. Comecei a ficar muito desconfiada, muito agressiva, explosiva. E, consoante o tempo, eu conheci logo ele. Onde a gente se envolveu, a gente passando, nem um ano nós já estávamos a viver juntos. Onde eu pensava que ia andar para frente, começou a andar para trás. Nós discutíamos, nós quase andávamos à luta um com o outro e começámos a ver que o relacionamento estava quase a acabar. Durámos, assim, discussões por volta de quase três anos. No quarto ano que a gente estava prestes a dizer, olha, agora vai, para a frente ou acaba? Ele soubeu o convite para vir para o centro de ajuda. Concentivamente a gente foi logo encaminhados para a terapia do amor. E começámos a trabalhar principalmente primeiro em nós. Depois é que começámos a trabalhar no nosso relacionamento. Então foi mudando, foi ultrapassando as nossas dificuldades. O que é que vocês fizeram para ultrapassar as dificuldades e para restaurar o relacionamento? O que nós fizemos foi a escolha certa. Foi vir ao centro de ajuda, participarmos sempre que possível e sempre que quando era possível, de uma forma sincera, como nós caminhamos na sinceridade. virmos à terapia do amor. E a terapia do amor, com certeza, é a escola do amor, como toda a gente sabe, não é? E nos incentiva a tomar atitudes para a qual das ações que nós vamos tendo, vamos colhendo também reações positivas. E então a escola do amor fez-nos crescer nesse sentido. Não desistirmos também de nós. Principalmente de mim, que eu casei-me principalmente com a felicidade, que eu aprendi isso aqui e dei depois a ela. E hoje, como é que estão vocês hoje? Hoje, para quem estava em três anos de separação, hoje já estamos oito anos juntos. Estamos há quatro casados. Somos felizes. Eu hoje tenho confiança no meu marido. Temos feito orações pela família e quinta-feira agora, milagres Deus fará no seio familiar, trazendo reconciliação, união, amor, paz e tudo aquilo que tem causado dor e sofrimento, Deus colocará fim. Quinta-feira agora, nós vamos fazer a oração da quebra da maldição hereditária, que faz os problemas dos antepassados se repetir. Existem famílias que há um quadro de separação, de divórcio, de brigas, de vícios, e de repente há um mal destruindo o seu lar, a sua família. Oito horas da noite, no Templo Maior, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, nós estaremos aguardando. E na oportunidade você vai receber gratuitamente o cordão de três dobras. Você já tem o seu cordão de três dobras, que é este aqui, olha, que representa a bênção de Deus para que haja união, para que haja amor na família. O seu relacionamento merece toda atenção e todo cuidado. Por isso, quinta-feira agora, não perca a oportunidade de receber gratuitamente o seu cordão de três dobras e todas as orações que serão feitas pela sua vida sentimental, amorosa e também pela sua família. Tá bom? Que Deus os abençoe e até lá. 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 Legenda Adriana Zanotto